E as viagens pelo mundo precisam continuar. Ainda estamos no Canadá, na província de Nova Escócia, cuja capital é Halifax. O Canadá tem 36,7 milhões de habitantes, Nova Escócia tem 950 mil. E foi em Halifax que, em 12 de abril de 1912, foram despachados os navios para socorrer os sobreviventes do maior desastre marítimo até então, o Titanic. Também aqui, os diversos cemitérios, onde mais de 600 pessoas foram sepultadas, pois a grande maioria dos passageiros ficaram no mar. Eram 1.316 passageiros e sobreviveram 498. Eram 913 tripulantes e sobreviveram 215. Réplicas de jornais da época. Manchete. Navio afunda após quatro horas de ter sido atingido por um iceberg. Maior desastre com um navio a vapor na história do mundo. Um livro sobre o violinista John Law Hume, que ficou tocando até afundar, está aqui nas livrarias. O forte de Halifax, Halifax Cidadel, assemelha-se à arquitetura dos fortes no norte do Brasil, em forma de estrela. Perceba a arquitetura da cidade, o colorido das casas, dos bancos e uma estátua do homem com a sua mala, significando um novo começo em novas terras, pois aqui era a entrada dos europeus para as Américas, depois também o porto de Nova York. Veja ali os caminhões anfíbios para passeios nas águas do porto de Halifax. A propósito, para registro, os restos do Titanic ainda estão no fundo do mar. A cidade de Halifax vive hoje do turismo póstumo a este grande desastre. Muitos turistas, muitos navios atracam no porto de Halifax. Não existe atalho para a cidade, mas tudo pode começar com uma viagem. Qual vai ser a sua próxima viagem? Certo para longe, viaje você também. O mundo dá muitas voltas, tomara que a sua e minha passe pela Europa, pela Índia, pelo Egito e também por Halifax. Viajar é para sempre, viaje você também. Porque tudo, afinal de contas, é uma questão de atitude. Vamos viajar na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, pelo mundo!